Tia, eu digo isso pra tu. Final Semana 2, Denis vs Big April. É a final aqui? É. Tia, eu vou tomar uma ruína, mas tá a sua outra. Não, 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 não. Até a vista do chão. Tem que ter um som de impressão. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que desgraça. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, Sarainha. Vem, vai, vai passar. Tá ligado? Me dá teu número. Agora eu boto no saco e já não tá aqui. Vai, vai, vai. Bora aí, pô. Não deixe dele ganhar não, não. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Bora lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vocês são viciados, irmãos. Não, não. Vem. 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 O que é isso? Acabou o tempo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?